e quando você joga para time você ganha a banca ganha não né é uma coisa muito errada se dizer porque ninguém ganha nada o time te proporciona a banca e o suporte que o suporte em coach estudos é uma turma ali para você tá envolvida e você tem que disponibilizar o seu tempo você precisa cumprir um mínimo de jogos por mês e também precisa comparecer as aulas você se você ficar perdendo no time você fica com make-up fica devendo para o time é como se o time tivesse apenas tinha emprestado dinheiro porque o time nunca vai sair no prejuízo se você por exemplo quiser sair do time e você você tiver devendo você tem que pagar o time certo basicamente é isso é bom participar de time por alguns motivos se você tiver no começo da carreira e não tiver aquela segurança financeira você tá querendo pegar experiência você tá querendo começar a fazer volume ali e conseguiu entrar em um time é bacana porque você vai conseguir pegar essa carga de grinder mesmo né e você vai estar ali envolvido com uma turma que tá ali disponibilizada a te ensinar e te dar suporte e jogar para pu como funciona você tem que fazer um investimento porque porque são algumas pessoas que se juntam pessoas que jogam mesmo a verei de bain se juntam é recolhem de uma parte de cada um para juntar uma banca né por exemplo lá se o averei de bain meu averei de 10 por exemplo para oito pessoas jogarem ali é vai precisar a gente joga com mil bain aí precisaria de mil bain saber 10 10 mil dólares aí divide para os oito vai dar quanto me 200 dólares alguma coisa assim certo então cada um investe isso e a banca fica distribuído no seu site tipo eu não tô dando meu dinheiro para ninguém eu tô jogando com meu dinheiro só que eu vou participar dos lucros de todo mundo e todo mundo vai participar dos meus lucros como a gente no caso cada um faz ali no mínimo 600 jogos no mês praticamente qual que é o volume o volume mensal disso é como se tivesse um jogador só basicamente ó 600 vezes 8 é como se tivesse um jogador fazendo 4.800 jogos no mês praticamente a variância é muito pequena quando se faz 4.800 jogos no mês então é algo assim que é distribui muita variância diminui demais e a chance de alguém forrar é grande porque tem no caso bastante gente muitos jogos e também você tem que levar em consideração se é uma que te dá suporte de estudo porque senão vocês vão ter que pagar para ter um coach também né e a nossa nossa pulo tem suporte de estudos também no bagapool a gente tem o coach for profit que tem uma pulo acima da nossa que joga bem 60 e eles dão coach para gente então a gente paga uma pequena porcentagem dos nossos lucros para eles para a gente ter esse suporte tá e da mesma forma que tem uma pulo acima da a gente também tem um baga micro que é uma pulo abaixo da gente que na qual a nossa pulo toma conta e a gente também dá coach para eles entendeu basicamente é isso ou seja depois que você já pegou uma carga já pegou a experiência a melhor opção é você jogar em pulo porque você vai praticamente vai ter uma variância a experiência muito pequena ou não vai ter variância né e 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